Ela que fez Ah, me bota Eu tenho um amigo que queria ter estourado Ai, descrama Nossa, eu já deve Nossa, eu estou sendo Estou estrupado aqui Já morri sei quantas vezes Ah Foda Olha só no chat Tanto de vez que eu morri Se fodeu Nossa, eu pulei e só deu um Não fique nervosa comigo, Bia Nossa Nossa, que amor Que amor, viu? Se eu puder essa namorada Ai, desgraça Não é que eu não posso É porque eu não moro perto Oxi Deixa quieto Eu ia falar uma coisa meio que Meio que idiota Nossa, está atraindo sua namorada, velho Nossa, se fodeu Agora ficou com raiva de mim Agora ficou com raiva de mim Nossa, eu não deixava Eu encontrava Eu encontrava ele Matava com gosto Dando um headshot Não, não dá, não Não dá, velho, não dá Puta que pariu Toda hora tem uma desgraça de alguém atirando Quando eu nasço Eu só vou aqui Eu só vou aqui É patrolar mesmo Depois eu vou onde The Timber Tchau Ah Nossa, cara Tira esse ódio do seu coração Ih, matei Sim Eu acho que fui eu Não Nossa Vi uma pessoa muito especial aqui embaixo Surprise, motherfucker Nossa, velho Não posso nem nascer direito Nossa Nossa, velho Não, a Bia A Bia desviou o Master ali, velho Atirei elas e... Nossa, nossa 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 Bia Fala com o negócio do... Isla de Mania Fala que você tá usando... Usando... Fazendo uso de hack Que? Ela tem que admitir que tá usando hack Como é que pode, velho? Nossa Que por... Que por... Que por... Que por... Agora ela superou o recorde dela Calma aí, vou perguntar sobre a janta Que por... Tá